Na escola virtual, o aluno aprende ao seu ritmo, selecionando os temas e conteúdos que pretende estudar e fazendo a avaliação das suas aprendizagens de uma forma autónoma. Em cada tema, o aluno pode optar por aprender, revendo a matéria que já conhece ou explorando conteúdos novos. Poderá ainda testar os seus conhecimentos sobre os conteúdos, aferindo aquilo que já sabe e o que necessita de aprofundar melhor. Neste vídeo, vamos focar-nos na opção Aprender. Para cada tema, existem várias sequências de aprendizagem que abordam diferentes tópicos. Clicando em Aprender, o aluno tem acesso a vídeos, tutoriais, animações e exercícios, podendo sempre confirmar se as respostas estão certas ou erradas. No final da sequência, são dadas várias opções. Testar o que aprendeu, voltar ao estudo dos tópicos ou fechar regressando à árvore de temas. Para além das sequências de aprendizagem, tem ainda acesso a diversos materiais de apoio, como resumos da matéria e infografias. Com a escola virtual, o aluno pode aprender ao seu ritmo, identificar as suas dificuldades, rever matéria ou alargar os seus conhecimentos. Aprender. Aprender. Tchau, tchau.